Durante o primeiro encontro de gestores das unidades educacionais da rede estadual de ensino, o governador Ronaldo Caiado anunciou o repasse de 318 milhões de reais em investimentos na educação. O dinheiro vai ser destinado aos programas Reformar, Equipar e a compra de mobiliário escolar e de laboratórios móveis de informática. Todas as escolas vão receber ainda poços artesianos e placas fotovoltaicas para captação de energia solar. E para isso, cada unidade deve receber a quantia de 100 mil reais para serem aplicados. A meta é que as escolas se tornem sustentáveis e assim reduzam gastos com as contas de água e energia elétrica. O governador também anunciou o reajuste de 70% nos valores da merenda escolar em 2020 e fez a entrega de 68 mil itens de mobiliário escolar e 417 laboratórios móveis de informática. O governador tem que entender que ele não tem outro caminho para sair da situação de pobreza ou de vulnerabilidade se ele não estudar e não tiver um curso profissionalizante ou um curso superior. Obrigado. 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 Obrigado.